Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu já tô lavando roupa já e ela já tá enxaguando. Hoje eu tô lavando a roupa do Bruno e eu vou virar o canto e mostrar para vocês como tá o tempo hoje. Tá bem bonito hoje o tempo. Olha, tá bem azul o tempo. Esse pé aqui é um pé de manjericão. Olha o jeito que tá grande ele. O tempo tá bem bonito hoje, ó. Sol, né? Mas tem que lavar roupa agora de manhã porque geralmente a previsão é que acaba vindo chuva depois, né? Olha, esse terreno aqui, ó, eles limparam aqui porque era só mato. Aí ficou bem limpinho agora, só na terra. Tem três pés de limão. Depois eu vou descer lá e vou mostrar para vocês como tá carregado de limão aqui do pé. E aqui, ó, enxaguando a roupa, né? Ela tá travada porque quando ela começa a enxaguar, ela trava e daí ela já enxagua e já solta água e vai se entrepudar. Então, a tampa dela fica travada. Aí eu vou descer lá na rua e agora mostrar o pé de limão para vocês. Vou aproveitar aqui e colocar o lixo aqui já na lixeira. Gente, olha, tem três pés de limão que tem aqui, ó. Vou mostrar primeiro esse aqui, ó. Ó, como ele tá carregado de limão, ó. Tá cheio de limão aqui dentro. Aqui, ele junta o limão e as folhas, não dá pra ver muito. Aqui tem outro. Olha. Olha a quantidade, gente. Olha quanto limão, ó. Eu tinha um ali também que foi tirado daqui, quando tava o mato. Só que eu precisei cortar, né? Olha a quantidade. Esse é aquele que eles falam limão fogo, limão rosa. Eles estão pequenos ainda. Olha esse outro. Olha esse outro. É muito limão, gente. Isso porque tem o pessoal que mora aqui, na vila, eles vêm aqui e acabam arrancando os limão. Morro ainda, né? Eles tiram o limão sem o limão ter caldo ainda. Ó. Vocês não tem noção do quanto, quanto, quanto. Olha. Muito carregado. Esse aqui não foi plantado, não, viu? Esse aqui, ele nasceu aqui, que era um mato muito grande. Ó, aqui do outro lado da rua aqui, ó. Tem outro também, ó. É muito limão, gente. Vai passar o carro do segurança agora aqui na rua. Aí, depois eu volto a filmar. Então, pessoal, eles limparam, ó. Esse terreno aqui, ficou bem bonito ele, ó. Bem limpinho. Bom, pessoal, eu tô lavando aqui fora agora, como eu tava mostrando pra vocês ali, o pé de limão ali no terreno vazio, né? Aí, a máquina já parou de lavar a roupa. Mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, ela já terminou, né? Aí, eu vou tá levando essa roupa lá pra colocar, pra estender lá no varal. E vou terminar de lavar lá, o quintal lá onde eu tava lavando. Bom, vou estender a roupa agora. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, tá aqui, ó. Já coloquei aqui toda a roupa no varal, né? Aqui o Bruno lavou o tênis dele, porque amanhã começam as aulas, né? Aqui tá pendurado aqui uns tapetinhos que eu lavei. Aí, como eu tava dizendo, né? Aqui tem uns tapetinhos que eu lavei, né? Aqui tem uns tapetinhos que eu lavei, né? Eles no tanquinho, né? Tapete e pano de chão, né? E aqui tá a roupa do Bruno. Hoje eu lavei só dele, porque tinha pouquinha. Aqui eu lavei a minha churrasqueirinha. Deixa eu colocar aqui que eu vou deixar. Vou deixar ela aqui no sol pra ela poder secar. Ó, ó. Esse fundo aqui dela, eu revesti ela com massa, né? Ó. Aí eu vou deixar ela aqui no sol pra ela secar, depois eu guardo ela. Aqui tem mais um tapetinho aqui, ó. E agora eu vou tá lavando aqui. Eu molhei, agora eu vou jogar um pouquinho de sabão em pó. E um pouquinho de candida e vou tá esfregando aqui. Eu vou tá pondo um pouquinho de sabão em pó, né? Muito não, pra não fazer... Senão faz muita espuma. Eu vou tá pondo um pouquinho de candida. Aí eu vou tá esfregando. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Bom, já lavei tudo, ó. Coloquei de volta aqui o tapete. Aqui vocês vão sempre ver esse tapete aqui, porque é um tapete velhinho, então eu gosto de colocar ele aqui na porta. E... Mas eu já lavei tudo, né? Isso aqui é uma colher que eu tava mexendo uma tinta ali, aí eu passei água e coloquei aqui. Mas já tá tudo limpinho, ó. Minhas plantinhas estão todas molhadas, ó. Molhei todas elas. Gente, tá bem calor agora, ó. Aqui fica uma cadeira, aqui também outra. Né? Aqui, essa aqui tá ocupada porque tem um saco de cimento aqui em cima, ó. que eu comprei, que eu preciso mexer em algumas coisas aí, eu preciso de cimento. Aí eu pedi pro meu cunhado trazer pra mim, né? Aqui eu deixei essa blusinha aqui que eu vou... Vou ver se eu vou tingir ela, porque ela pareceu umas manchas de ferrugem aqui, ó. E eu não sei se eu vou conseguir tirar. Aí se eu não conseguir tirar, eu vou pintar ela. E aqui eu deixei uns panos de prato, ó. De molho, toalhinha, né? Deixei de molho aqui. Coloquei essa escova junto também pra ficar de molho, que tá com a candida. Aqui na entrada, ó. Aí ficou assim, tudo limpinho, ó. Roupa no varal. Aqui tá o meu joguinho americano, que é só duas peças. Coloquei também aqui pra secar. Aqui é uns panos de chão, coloquei mais dois aqui, né? E é isso. Agora é só esperar secar, né? Roupa no varal, né? Bom, aqui ó, pessoal. O Bruno lavou a louça, né? Deixou a louça toda limpinha aqui pra mim. Daqui a pouco eu guardo ela. Vou deixar secar mais um pouco, né? Aqui eu cortei essa pimenta cambuci, que eu vou fazer ela pra gente comer. E aqui a pimenta, que eu tava na dúvida, que eu não sei se era dedo de moça ou se era... Como que eu falei? É calabresa. Aí eu acabei colocando ela aqui, ó. Fiz uma conserva dela, coloquei óleo, uma folhinha de louro e um dentinho de alho picado. E vou deixar aqui, porque às vezes vem alguém aqui em casa e gosta de comer pimenta e tem uma pimentinha aí. Roupa no varalho. Bom, pessoal, eu voltei aqui pra encerrar esse vídeo aqui pra vocês. Porque eu já nem sei nem quantos minutos, quanto tempo ele já tem, né? Eu mostrei aqui a minha rotina, né? Que era roupa, o quintal, né? Pra lavar. E agora eu vou tá passando um creme aqui no meu cabelo, tá? Ele tá bem ressecado, gente. Bem ressecado mesmo as pontas. E eu tomei um banho e lavei, né? E agora eu vou tá passando um creme nele, ó. Tá bem feio meu cabelo, bem feio mesmo. Só que daí eu não vou tá gravando pra vocês. Eu só voltei aqui pra poder tá finalizando esse vídeo, né? Pra ele não ficar muito longo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de avaliar com aquele like. E se você é novo aqui no canal, ativa o sininho das notificações. E um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.